Eu estava subindo a Cônego pra fazer uma outra matéria e eu me deparei com essa orquestra incrível aqui atrás. E aí eu tive que parar, né, pra ver o que eles estavam fazendo, o porquê deles estarem aqui. E eu fiquei encabulada porque são todos policiais militares que tiraram o tempo da sua correria, do seu dia a dia, pra trazer a cultura. Não só do que eles usam lá dentro do quartel, mas do nosso dia a dia pra galera aqui na rua. Você vai conferir isso agora. A Major Patrícia, juntamente com a Polícia Militar, teve a iniciativa de levar as marchas dos quartéis para a comunidade, por meio da Orquestra Militar, batizada por Despertar Cultural. O repertório vai de marchas militares a músicas de época, roupa nova, até sertanejo e a rocha romântico, músicas estas cantadas na atualidade. A Major Patrícia, juntamente com a Polícia Militar, batizada por Despertar Cultural. As apresentações estão sem data marcada para se encerrar. A orquestra é composta por 19 militares. E pra falar mais sobre o assunto, eu conversei com o Tenente Nogueira, regente da banda de música da Polícia Militar do 2º BPM. Pra nós, certo, centro gratificante, né? Porque a finalidade da música é isso, né? Levar alegria, relembrar o passado da população, das pessoas. E o que que isso, na sua opinião e pra todo mundo também, pode agregar pras pessoas que estão assistindo? É, nostalgia, né? As pessoas lembram do seu passado, algumas músicas são executadas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, a música, ela tem esse poder de levar, alimentar a alma das pessoas, né? E melhorar mais a sua questão cultural. Marina, irmã de um dos policiais, estava lá prestigiando todos, junto com muitas outras pessoas que tiveram um tempinho na correria pra poder aplaudir os militares. Eu acho bem interessante, né? Eles pararam um pouquinho pra apresentar a população, né? O trabalho deles. Você estava me contando que o seu irmão está fazendo parte, como é que é isso pra você? É um orgulho, né? Ver minha irmã participando da banda, né? Da polícia. Você acha que a iniciativa deles é legal? Ah, é muito legal, sim. Ah, é muito legal, sim. Ah, é muito legal, sim.